Bom dia meus amigos, lendo outra vez com vocês aqui no loilão e quero mostrar pra vocês hoje este Ford Super Duty F-250 Lariat 2011, está com 140, quase 144 mil milhas, o carrão está enorme, mesma coisa, vou deixar pra vocês aqui embaixo no link, um picape que eu achei que é similar que esse daqui, também levantaram ele, deixaram assim dessa maneira, ficou legal cara, gosto disso aí, e outra coisa que o cara fez aqui, ele colocou essas bolsas aqui, esses airbags aqui embaixo, estão cheias agora, estou vendo a manguerinha ali, enche isso daqui, para levar mais peso, olha só a suspensão do cara, isso aqui é heavy duty mesmo, olha só cara, FX4 Off-Road, pode levar esse carro aqui, fazer trilha sem problema, e aqui fica onde você enche aqueles airbags lá embaixo, o lado esquerdo, o lado direito, fica aqui também, só o pininho, você pega e enche ele ali, com ar, tá legal, tem suas tomadas aqui atrás, tem seu hitch também, o cara já deixou isso aqui já, parece que usou bastante aqui hein cara, esse pica-pão sim aguenta o tranco cara, são feitos pra isso, tem uma camerinha aqui também, a porta fechada, vou ter que pegar a chave lá, pra gente poder abrir aqui atrás, tá legal, e parece que esse picape aqui estava pra venda privada, aqui está o dono, 6.2 litros V8, heated, e também resfriado os bancos a couro, os bancos Texas Truck, falou que esse picape vem de Texas, beautiful, diz ali também, até agora estou de acordo, é beautiful sim cara, está lindão, o cara está pedindo 23.900 dólares hein cara, e está com o título na mão e tudo mais, tem suas censuras aqui também, imagina cara, 23.900 dólares, que está o airbag desse lado aqui também, legal hein, que a suspensão aqui está demais cara, é incrível, eu não perdi muito tempo com isso aí pessoal, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas, você pode abrir a porta aqui, tá, aperta o botãozinho aqui com o código, oh oh, será que fui eu que fechei? ó oh oh, acho que fui eu que fechei cara, porque já tinha subido aqui, vamos ver, ok, beleza, já vamos abrir o porta-malas, aqui eu estou com a chave na mão, dá uma olhada, neste porta-malas, eu acho que já estava aberto, só que não quer abrir, é, não está querendo abrir isso aqui cara, tá, se não é o capô, é o porta-malas que não abre, mas não tem problema cara, só que eu quero dar uma olhada no porta-malas para ver se era plástico, como é que era, esta porta aqui parece que está fechando sozinha, entrando aqui, bacana que este picape tem como subir nele né cara, a chave vai bem ali o que você tem um rouco bacana, não é algo fora do comum, estava tendo uma briga aqui fora agora há pouco, com aquele camarada lá, um cara que compra carros aqui, olha aí cara, tem uma tomada aqui atrás, legal para você fazer suas conexões aqui, seu celular e também o freio do trailer já está aqui, mais freio, menos freio, luzes, vai ser lá por fora, olha aí cara, que massa hein cara, o picape é esse aqui, dura para sempre, e também não perde muito valor pessoal, porque esse picape aqui vale novo, 45 mil dólares, o que é isso aqui? o que é isso cara? ah, eu acho que era só para colocar o celular aqui ainda, ele pega e ajusta, é tem que ser isso, legal, ok, então tu falou que os bancos são refrigerados, e é verdade cara, está aqui, passageiro também, e também são aquecidos, tá? olha só, é isso aí cara, tem de tudo, uma tomada aqui também, conexões ali também, sync da Microsoft, olha só cara, essas instrumentações aí, jóia, está no Hill Descent, como é que faz para tirar o Hill Descent desse carro aqui, não sei, estão vendo ali a luzinha, o Hill Descent está ali, vamos tirar esse carro, dar uma voltinha rápida cara, porque já teve discussão aí, com segurança, é, tem muita gente dirigindo cara, acho que é capaz de nem tirar esse carro daqui, ele é altão para caramba, tem uma câmera, mas cadê a câmera? deve estar aqui no espelho, vamos ver, mata bem lá, está só a câmera no espelho, massa hein cara, a suspensão dele está meio, eu não sei hein, talvez esteja cheio lá atrás daqueles airbags, anda para trás assim, é, mas ele está se jogando um pouco, eu não quero sair com ele pessoal, por causa que, escutei a briga aí, aqui, e era por causa disso, que tinha alguém dentro do carro, dirigindo, não sei o que, eu só escutei por cima assim, quase que deu polícia, e a polícia está hoje aqui, sabe? olha cara, que legal, washer tablets, para colocar no para-brisa, que legal, está cheio, ó, cleaning power, para lavar, também o cara estava com o sinal dele aqui, para pedir 23.900, é lá do Texas, está falando, só que os telefones que eu estou vendo aqui, são de New Jersey, Texas truck, um espaço bacana atrás, então eu acho que esse cara não conseguiu vender esse carro, na casa dele, e por quê? é muito caro cara, é por isso, deixa a temperatura aqui, que nós começamos a esquentar, é muito caro cara, para vender 23.000 dólares, é muita grana cara, então, o pessoal vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ir no banco, para fazer um empréstimo, ao menos que você tenha 23 pau no bolso, e a maioria das pessoas não tem cara, tá legal? Então eles fazem um empréstimo, coisa assim, essa importância de comprar um carro barato, para vender barato, por quê? O carro não fica sentado por muito tempo, então a escolha desse cara aqui, foi trazer para o leilão, e aqui ele não vai vender por 23.900, mas nem a pau cara, tá? vou dar para vocês algumas especificações, desculpa aí pessoal, não quero sair, olha lá, o cara já está metendo a boca, entendeu? Então cara, eu já sei, eu já sei, eu já senti, o que vai acontecer aí, então é melhor ficar quieto, vou tirar aqui a chave, os caras estavam berrando ali cara, gritando, não tem necessidade cara, você sabe que você está errado, a chave não quer sair, vai crescer no neutro, aí, vamos deixar a chave ali, você viu? Os caras já tiveram que deixar o carro, olha lá, saíram andando, é isso daí meus amigos, verificar aqui, o que é que faz para tirar isso aqui, eu acho que não tira, um cup holder aí no meio, isso aqui está fechado, isso aqui também, o cara passou a chave por tudo cara, tem uma tomada ali, com terra, tapetinho de borracha, tamanho disso aqui cara, couro, aqui atrás já não é aquecido nem nada, bastante espaço para guardar aí as coisas, olha só cara, e o interior dele também, essa cor está bacana aí por dentro, esses pneus aqui estão muito loucos, gasolina, você está brincando com isso? Estou pensando que era diesel, soa como se fosse diesel, mas não é cara, brincadeira, vou ligar ele de volta, é gasolina assim cara, e eu pensando que era diesel, e vamos abrir esse motor aqui, dá uma olhada, vê o que a gente encontra lá embaixo, é um V8, 16 válvulas, olha só cara, fica aqui em cima, dessa maneira, aqui, e olha lá, nossa cara, olha que alto, olha o 520, bateria aqui, só que tem outra, vamos ver, não, não estou vendo outra bateria, desse lado aqui, mas com certeza você pode colocar um plow aqui na frente, que é aquela pá para você levar neve, mas já é overkill, isso aqui já é demais, não precisa de um troço desse tamanho, para puxar neve não, tamanho dele, vamos ligar para vocês escutarem cara, mas como eu falei, o que estragou isso aqui, é a gasolina, a gasolina que estragou cara, olha que ponte cara, deixa a janela aberta aqui, porque caso que fecha outra vez, super massa hein cara, olha a suspensão na frente aqui, olha a suspensão na frente aqui, o carro está loucão hein cara, para vocês aqui, é uma F250 Super Duty, XL, Lariat, feito aqui nos Estados Unidos mesmo, quatro portas, disse que eu não acreditei cara, é gasolina, você pode usar até E85, que é um etanol, até 85, você pode usar ele de etanol, e é difícil encontrar um posto de gasolina, que venda esse tipo de gasolina, é difícil, lá em Pescivênia, o mais perto fica lá em Filadélfia, tem um tanque de 35 galões, faz 14 milhas, na cidade e 18 na rodovia, realmente não está tão mal na rodovia hein, acho que deve ser, olha quantas velocidades que ele tem, tem é um motor de 6.2 V8, 116 válvulas, 8 cilindros, automático, tem 6 velocidades, e também o óleo 520, deve ajudar né cara, está com 140 e poucas mil milhas, se vê bem, se escuta bem também, senta 5 pessoas, e tem uma opção para 6, esse carro vale novo, 45 mil dólares, novo, em concessionária, mas, eu não sei cara, para falar a verdade, eu acho que 45 está muito barato, mas é o aplicativo, está me falando sabe, MSRP, ah ok, eles pagam 45, vendem por 50, agora sim, está somando melhor, mas eu ainda acho que vende por mais que isso, novo né, talvez uns 54, por aí, na minha opinião, mas não é diesel, então fica aquela coisa sabe, agora, vou falar para vocês aqui, esse carro agora mesmo, está valendo, no mercado, em concessionária, 25 e 600, o cara está pedindo 23, 900, quer dizer, está mais ou menos por aí, com certeza dá para negociar esse preço, com o camarada, dava né, quando estava na casa dele, ele não conseguiu vender, mas se alguém tivesse chegado com 20 mil dólares, ele devia ter vendido cara, porque aqui no leilão, esse pica-pão, vai vender por menos que isso, vai vender talvez por uns 18, 17 mil, por causa da milhagem dele sabe cara, e também por ser gasolina, então é isso aí cara, ah tem sim, tem 200 e, 200, cadê, 253 reclamações, desse carro, não vou ler todas, está legal pessoal, porque, todos os carros vão ter alguma reclamação, mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou outra, nada é perfeito, tudo estraga, tudo dá problema, tá, se os livrinhos estão aí, spare tire aqui, ok, para tirar, os aros, não sei aí cara, os bancos estão mais ou menos, parece que estão sujos, mas eu estou achando que é um estilo mesmo, o ponto de trás, eu não consegui abrir, aqui foi, aquele lá está com a chave, mas é só isso aqui, que tem aqui embaixo, é só isso daí, até lá, é o que eles chamam de tray, guardar algumas coisinhas pequenas aí, bolsa de compra aqui, tá, se pendura ali, legal, aqui no meio já não é couro, esse aqui sim, então sentam, cinco pessoas aqui, e daí tem a opção de seis, se aquilo não estivesse ali, pudesse abrir, que eu já prefiro aquilo também, que você possa colocar o banco lá, tá legal, tapetinho estão aqui dentro, tá legal pessoal, então, o que vocês acham do pica-pão aí pessoal, sei que tem gente que gosta, eu também estou chegando nesses carros aqui, mas que pena que, eu acho que esse camarada, se ele comprou um carro novo, ele devia ter levado esse carro para concessionário, feito um trading, trocar esse carro pelo novo, tá, eles não vão pagar nada, tá legal, é você não discute com ele sobre o preço do carro, discute os termos e o preço do novo carro, tá legal, é, talvez um dia eu vou explicar para vocês como é que eu faço para fazer isso, como para comprar um carro novo, mas, acontece isso aí pessoal, o carro chegou aqui, e aqui que ele está, e, vai vender, sei lá cara, não vendeu, não vendeu hoje, e se for vender, eu acho que vai vender por uma média de uns, talvez 18 mil cara, talvez 18 mil dólares, tá legal, é isso aí pessoal, desculpa que eu não pude dar a volta com ele, porque os caras estão de olho aí hoje, hoje é dia do leilão, eu vim aqui para ver aquele outro carro, tá legal, pessoal, se vocês não estão no Instagram ainda, vão lá no Instagram, vou deixar para vocês o endereço aqui em cima, dá uma olhada lá, eu coloco várias coisas lá, que às vezes eu não coloco no canal, falou, fiquem com Deus meus amigos, forte abraço para todo mundo, e até mais, tchau, 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 tchau,